e meus queridos graça e paz que Deus abençoe a vida de todos vocês poderosamente em nome de Jesus esse é o desejo do meu coração esse é o desejo da minha alma que Deus ele fortaleça você que o Espírito Santo te abençoe te convença que Jesus é o melhor amigo nós atendemos pessoas todos os dias rapazes e moças que têm uma dificuldade muito grande de lidar com a homossexualidade com a sua sexualidade rapazes e moças que estão vivendo em conflitos rapazes e moças que estão alguns deles à beira do suicídio muitas pessoas acham que isso é falta de vergonha na cara muitas pessoas acham que isso é falta de caráter acha que isso realmente é coisa que dá isso é falta de vergonha isso é arrumou tantas desculpas mas a verdade é que existe rapazes e moças que estão pensando em tirar a sua própria vida rapazes e moças que já não suportam mais viver uma vida de mentira uma vida de engano uma vida de de fantasia uma vida fantasiosa nós atendemos rapazes e moças todos os dias que relatam para nós dizendo que já não aguentam mais a sua vida que já não aguentam mais a sua viver daquele jeito que já não quer mais não suportam mais viver assim e algumas vezes nós vemos esses rapazes e moças e a gente às vezes né movidos pela 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 vontade de vê-los livre de ver os libertos de ver essas pessoas transformadas aqui em Brasília mesmo antes de ontem é um rapaz cometeu suicídio infelizmente o rapaz tirou a sua própria vida porque realmente não conseguia mais viver de maneira que estava vivendo ele recorreu aos recursos humanos ele recorreu a aos aos psicólogos que complicaram ainda mais a sua cabecinha recorreram a pessoas que deveriam lhe orientar para que ele tivesse uma sabe uma 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 esperança de mudar de vida uma esperança de mudar a sua história mas infelizmente ele recorreu a pessoas que disseram a ele que que era normal que ele deveria se como vou dizer que ele deveria se assumir né e o conflito desses rapazes são justamente porque eles não nasceram assim ninguém nasce homossexual gente em nome de jesus nós estamos dia e outurnamente afirmando isso falando essa verdade relatando essa verdade afirmando essa verdade porque eu sou casada com o milagre de deus eu sou casada com o flávio o flávio é ele foi travesti ele foi transexual ele viveu na homossexualidade ele foi ele foi muito longe né ele só não foi mais longe porque quando ele ia né amputar cortar o seu órgão órgão genital fazer a cirurgia de mudança é de sexo que não muda assim né fica mutilado fica amputado né uma coisa assim muito triste deus de livramento a ele para que ele não fizesse mas ele viveu ele sabe o que é que esses rapazes sentem ele sabe essa dor que eles sentem ele sabe essa vida eu nunca fui homossexual mas eu fui drogada eu tinha problema com drogas então eu acompanho meu esposo eu vejo a história dele eu sou muito feliz muito orgulhosa do homem que ele é e a gente acompanha rapazes ver que o sofrimento deles é muito grande o sofrimento deles é muito terrível a gente vê que as pessoas elas 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 querem empurrar dentro sabe goela abaixo da sociedade das pessoas que a andréia não isso é normal isso isso a pessoa nasceu assim isso não sei o que não gente não é verdade nós compramos uma briga terrível com o inferno inteiro porque as pessoas elas elas querem que a gente como é aceitar um rapaz falando para mim que quer se matar andréia eu quero tirar minha vida porque eu não suporto mais eu conversei com lésbicas com moças que vivem na homossexualidade não foi só com uma eu conversei com várias delas elas falam para mim assim andréia se eu pudesse elas na cabeça dela se eu pudesse escolher eu não seria lésbica não sabe elas que podem escolher sair da homossexualidade elas não sabem elas não sabem elas olha às vezes vive uma vida tadinha porque não vivem escravizadas naquela situação aí gente aparece essa essa pastora né que a gente fala assim porque é como é como ela se identifica né ela se auto se promove pastora mas na verdade não é que eu não quero nem falar o nome dessa dessa pessoa que nós já falamos tem inclusive um vídeo dela né dessa 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 ex lésbica você sabe que eu tô falando né aí vem essa mulher abre uma igreja uma igreja é inclusiva para incluir o pecado para incluir satanás para incluir quer dizer as pessoas hoje eu percebi que o plano de satanás não é mais tirar as pessoas da igreja satanás não quer mais tirar as pessoas da igreja ele ele quer deixar as pessoas dentro da igreja desviadas é pior ainda ele quer deixar as pessoas dentro da igreja desviadas então como é que a gente sobrevive a relatos de pessoas que querem tirar sua vida como é que a gente vai vivendo sem fazer nada ouvindo relatos de pessoas que não aguentam mais sua vida a gente comprou um briga nós compramos uma briga com o inferno nós compramos uma briga com satanás com seus demônios nós somos constantemente ofendidos eu tem dia que eu choro eu vou mentir para você tem dia que eu choro tem dia que eu me me depurem lágrimas porque o sofrimento de mães e de rapazes que estão vivendo isso não é brincadeira gente nós não temos hoje nós abrimos mão eu abri mão de ter uma casa eu abri mão de ter de estar com meus filhos né para viver viajando pregando junto com meu marido que é um testemunho vivo do senhor ele é o meu marido meu homem gente ele é maravilhoso ele é um homem que eu desejo para todas as mulheres da terra uma pessoa companheira amiga ontem estava passando mal essa noite eu passei muito mal né com com dores ele ele saiu às duas da manhã para comprar um remédio para mim ele cuida de mim com tanto cuidado com tanto amor e eu vendo esses rapazes sabendo ei por favor me me escute você moço lindo do senhor você pode se tornar um ótimo esposo você sabe disso né você sabe disso você pode ser um ótimo marido você pode ser um ótimo pai você sabe disso você pode ser uma pessoa livre você pode ser livre você me entende você não precisa viver desse jeito angustiado tendo que se vestir todos os dias uma fantasia alguém que você não é você não é assim você não nasceu assim moça você pode ser uma ótima esposa você pode ser uma ótima mãe satanás quer te privar de ter uma família de gerar que é algo lindo eu tenho três filhos satanás quer te proibir que é tirar de você o direito de ser mãe de ter uma família que porque a família foi Deus constituiu a família satanás quer tirar de você o direito de ser uma pessoa feliz esses conflitos que você existe dentro de você esses conflitos é falando é Deus falando para você você não é assim eu não te fiz desse jeito eu quero mudar a sua vida eu quero mudar a sua história e Deus me levantou e Deus me levantou eu e meu marido para estar pregando para você Deus preservou a vida do Flávio não era para estar vivo mas porque quantos travestis não morrem todos os dias assassinados né com AIDS com doenças terríveis com coisas terríveis mas Deus preservou a vida do Flávio para que o mundo ouça e veja e veja porque as pessoas têm que ver as pessoas simplesmente de ouvir falar elas não creem elas têm que ver então Deus fez na vida dele gente para que você veja e seja livre Deus não quer você assim Deus não fez você assim você pode ser um homem de Deus você pode ser uma mulher de Deus você tem o direito de ter sua família de ser pai de gerar filhos você que é mulher você tem o direito e satanás não vai tirar esse direito de você é por causa disso que nós estamos aqui brigando dia e outurnamente no facebook no instagram no youtube nas redes sociais nós estamos brigando e pessoas estão ouvindo isso estão acreditando e vendo que é possível aceita o amor de Jesus aceite esse amor que transforma aceite esse amor que liberta aceite esse amor que salva que te dá direito de ser mãe de ser pai de ter uma família você pode e você tem o direito de ser feliz eu espero muito que você ouça essa palavra daqui a pouquinho eu vou estar vindo aqui trazer um louvor para você e vai ser muito bom e que Deus te abençoe Jesus é o seu melhor amigo Jesus é maravilhoso e ele quer fazer coisas lindas que Deus te abençoe muito se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres Deus te abençoe muito Deus te abençoe muito Deus te abençoe muito Deus te abençoe muito